13 de abril de 2023, com ele. Rodrigo Miranda. Olá Renata, muito bom dia pra você novamente, bom dia pra todo mundo, bom dia Mário. Olha, foi destaque no Jornal da Cidade uma reunião que acontece agora pra debater a importância da entrega responsável judicial de crianças para adoção por meio do programa Acolher, que foi instituído pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O juiz da Vara Regional da Infância e Juventude de Caruaru, Fernando Souza, falou sobre o encontro que é voltado pra discutir e orientar as mães que não têm condições de criar o filho para que encaminhem sem constrangimento o bebê para adoção. A gente lembra que este é um procedimento legal e a reunião acontece agora de manhã na Acess Unita. E olha, outro destaque do Jornal da Cidade é que o Porto de Suape se destacou no país pela movimentação de combustíveis e óleos e transporte de cargas também. No primeiro bimestre de 2023, o Complexo Industrial Portuário registrou crescimento de 9,8% na movimentação de cargas em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando aí 4 milhões de toneladas. Com esse resultado, superou o desempenho nacional, inclusive, do setor, que apresentou queda de 3% no mesmo período analisado. Só no ano passado, o Porto de Suape movimentou 24,7 milhões de toneladas, se posicionando em quinto lugar entre os portos públicos mais movimentados de todo o país. Foram esses alguns dos destaques do Jornal da Cidade. Eu lembro você que nós temos um encontro marcado sempre a partir das 7 horas da manhã e eu trago, claro, as principais notícias do dia para você começar muito bem informado. Volto com vocês aí no estúdio, mas daqui a pouco eu estou de volta com outras informações. Obrigada, Rodrigo.